Os últimos dias tem sido marcado com entusiasmo do mercado financeiro, com a campanha, ou a ascensão da campanha do pré-candidato Geraldo Alckmin e do PSTB. Geraldo Alckmin que estava ali atrás, não conseguia chegar à frente ou mostrar uma grande significância na corrida eleitoral, nas pesquisas de intenção de voto, mas que de repente, após um acordo com aqueles partidos ditos de centrão, que dão a ele um poder de base de votos muito grande e também, caso eleito, uma possibilidade de governabilidade muito grande, porque são aqueles partidos que dominam a Câmara e, portanto, faz jus a essa busca desse apoio que o PSDB foi atrás. Mas o que eu quero destacar aqui é que o mercado financeiro, os agentes financeiros do mercado financeiro, se entusiasmaram muito com essa campanha, a Bolsa ficou agitada nesses últimos dias e o que isso significa tanto politicamente como economicamente? A gente tem que dizer, logo de princípio, que o mercado financeiro não tem uma paixão ideológica por nenhum partido ou nenhuma ideologia de fato. O que o mercado financeiro quer, na verdade, os agentes do mercado financeiro querem, é o retorno daqueles investimentos. E, no nosso contexto de crise fiscal, desequilíbrio das contas públicas que resultou nessa grande recessão, o mercado financeiro tem se sentido preocupado em ser investidor, ou seja, ser o emprestador de recursos para o nosso setor público, dada essa grande possibilidade, com o grande endividamento que estamos, de um calote, em última instância, mas é uma significação que dá para o mercado financeiro de que o Brasil não é um grande ou um bom pagador para esses empréstimos. Isso traz consequências muito graves para a nossa economia, porque há uma fuga desses capitais, desses investimentos, que sai, e aí há um desequilíbrio na nossa taxa de câmbio e, consequentemente, também na nossa inflação. E isso, politicamente e eleitoralmente, tem um resultado muito forte. Na última eleição, a presidente Dilma, que deveria ter feito uma campanha muito confortável, já que era caminhada para o seu segundo mandato, teve um grande desmantelamento, ganhou por pouco ali na espreita do segundo turno para o candidato Aécio, e foi muito impactada por um bombardeio do mercado financeiro e da mídia especializada sobre a situação fiscal que o Brasil já passava naquele momento. E o caso clássico, que o presidente Lula, que se elege finalmente no seu primeiro mandato, depois de fazer uma carta explicando para o mercado financeiro que não ia fugir daquilo que o governo FHC fez, que ia tentar seguir o modelo dele, e aí deu para o mercado financeiro uma certa intenção de confiabilidade e conquistou, de fato, e conquistou também naquela época um acordo com esse centrão. Então, é muito casado aí essa compactuação do mercado financeiro, da economia, com a nossa política. Não tem como desmembrar os dois.